É tudo mentira, isso tudo é inveja, tão querendo acabar com o nosso amor Te disseram que estava com outra pessoa, mas eu não sou capaz de te trocar a tua Sempre fui fiel ao nosso relacionamento, eu nunca vou te trocar por coisa de momento O que eles querem é só ser para nós dois, então vamos resolver não deixar pra depois Você tem que acreditar em mim, sempre fui fiel e nunca te traí Entre idas e vindas nosso amor venceu, e logo agora que me sinto tão feliz Querem destruir, separar você e eu Isso é mentira, inveja, pra separar nós dois Eu nunca desejei amar outra pessoa, não tem espaço pra ninguém, aqui é só nós dois Isso é mentira, inveja, pra ver o nosso fim Os meus melhores sonhos não imaginava Encontra uma mulher que me faz tão feliz e que nasceu pra mim Boa Xa E subrir do amor Entre idas e vindas nosso amor venceu E logo agora que me sinto tão feliz Querem destruir, separar você e eu Isso é mentira, inveja Pra separar nós dois Eu nunca desejei amar outra pessoa Não tem espaço pra ninguém aqui, é só nós dois Isso é mentira, inveja Pra ver o nosso fim Nos meus melhores sonhos não imaginava Encontra uma mulher que me faz tão feliz Isso é mentira, inveja Pra ver o nosso fim Nos meus melhores sonhos não imaginava Encontra uma mulher que me faz tão feliz Isso é mentira, inveja Pra ver o nosso fim Nos meus melhores sonhos não imaginava Encontra uma mulher que me faz tão feliz E que nasceu pra mim E que nasceu pra mim E que nasceu pra mim